Mesmo sabendo da importância da prevenção, foram seis anos sem fazer a mamografia. Mas a aposentada Maria Vilani resolveu não adiar mais. Passou pelo médico e foi encaminhada para o exame em um hospital público de São Paulo. Fazendo a mamografia, ela já apresenta alguma coisa, a gente já tem mais uma facilidade de correr atrás para se curar, né? A gente tem que ter saúde. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e também aqui no Brasil. O câncer de mama responde por cerca de 25% dos novos casos da doença todos os anos. Geralmente raro antes dos 35 anos, acima dessa idade. A incidência aumenta de forma progressiva, principalmente após os 50 anos. Por isso, as autoridades de saúde recomendam e oferecem atenção especial às mulheres dessa faixa etária. O Dia Nacional da Mamografia, celebrado neste domingo, é uma das ações na luta contra o câncer de mama. Segundo os médicos, o exame oferecido pelo SUS em toda a rede pública de saúde é um instrumento indispensável para o diagnóstico e o tratamento da doença. Existe a mamografia de rastreamento, que é aquela mamografia que a paciente vem fazer o exame sem nenhuma queixa. Ela vem fazer porque o médico pediu que ela realize o exame anualmente. E existe a mamografia diagnóstica. Quando a paciente vem para realizar o exame, vem realizar o exame com uma queixa clínica, ou seja, um nódulo, ela sente um nódulo. Ou ela percebeu que o mamilo está diferente, que saiu um líquido pelo mamilo. Ou ela sentiu uma diferença no tamanho, na temperatura das mamas. Entre o primeiro semestre de 2010 e o mesmo período de 2016, o número de mamografias no Brasil aumentou 37%. Os exames passaram de 1 milhão e 600 mil para 2 milhões e 200 mil. Na faixa etária de maior incidência, entre 50 e 69 anos, o crescimento foi de 64%. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS realizou de janeiro a novembro do ano passado 3 milhões e 700 mil mamografias. Na opinião dos médicos, esse avanço é resultado de campanhas, da oferta do exame pela rede pública e de uma maior conscientização das mulheres. Tem aumentado muito, as pacientes têm muito mais acesso a esse exame. Antes, existiam poucos mamógrafos, hoje nós sabemos que os mamógrafos estão muito mais próximos das pacientes. São muitos projetos, são muitos centros de saúde que oferecem o exame de mamografia. Dona Isildinha segue à risca a recomendação médica. Com um pequeno nódulo em uma das mamas, ela está sempre atenta. E com a autoridade de quem há 22 anos faz a mamografia a cada seis meses, a aposentada manda um recado para as mulheres que não estão habituadas ao exame. Que todas as mulheres façam a mamografia, porque é um exame muito importante para nós. Porque depois que estiver grave, não adianta correr. Então vamos correr antes que apareça o pior, né? Não adianta correr. Não adianta correr.